A sua coloca me coloquei, mamá, é o meu destino, mostrei, mamá, o teu sué que regra no mar, mamá, ei, sou teu gato e hoje eu saio daqui, mamá, ei, o meu coração, ei, pude, 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 ei, Não consigo falar, só fico aqui outra vez, ei, mamá, ei, pude, 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 pude. Pude, 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 p Deus vai me deixar mais louco, Deus vai me lhe ir, Ele vai jogar o meu colher.